Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre curiosidades a respeito da Hinata Ryuga Antes de começar o vídeo, eu já peço pra você deixar o seu like, se inscreve no canal aí embaixo Ativa o sininho para receber as notificações dos nossos últimos vídeos E também não se esqueça E... também não se esqueça E também não se esqueça de deixar os seus comentários Bom, vamos começar então A Hinata é atualmente a representante, assim, por dizer, do Punho Gentil do Clã Ryuga, né? E no post de hoje nós trazemos algumas curiosidades ali sobre ela É interessante que até no Naruto Next Generations, por enquanto, não tem nenhum personagem que use o Punho Gentil Todo mundo espera que seja a Himawari usando essas técnicas, né? Mas, por enquanto, realmente não temos nenhum personagem deste tipo Ainda assim, falando sobre a Hinata A primeira curiosidade de hoje é que a Hinata sempre foi uma das personagens femininas mais populares da história E curiosamente, cara, nas pesquisas de popularidade que eles fazem na Shonen Jump no Japão Ela, na maioria das vezes, esteve em primeiro colocado das personagens femininas Tanto é que na última edição que teve, ela ficou em décima colocada E a Sakura, logo depois dela, ficou em décimo segundo colocado Então, o Japão aí é muito mais Chin Hinata do que Chin Sakura, nesse caso A segunda curiosidade de hoje é que, apesar dela ter se tornado uma dona de casa ali Uma mamãe do lar E que ela fica fazendo o lanche do Naruto, o almoço das crianças e tudo mais Ela ainda tem desejo de lutar É tanto que aparece ela tentando, no caso, enfrentar o Momoshiki e o Urashiki Levando um pau gigantesco no filme Boruto Naruto The Movie, né? Mas, segundo os databooks do Naruto O objetivo dela, o grande desejo dela, na verdade, de enfrentar Era o Neji ter uma revanche ali contra o Neji E também uma luta contra o pai dela Então, a gente se pergunta aí como é que seria, né? Uma luta entre a Hinata e o Ryashi Ryuga E se ela daria uma surra nele Por ele ter sido um cuzão com ela Quando ela era mais nova, no caso A terceira curiosidade sobre a Hinata É que ela completou 33 missões ao todo E nenhuma delas foi de Rank S Na verdade, a missão mais difícil que ela fez Foi uma de Rank A O resto eu vou ter que pegar aqui na minha listinha aqui, rapidão Mas ao todo foram 10 Rank D 14 C, 8 B e 1 Rank A Ou seja, ela não fez missões tão difíceis assim E isso deve ter a ver também com o fato do time Kurenai Ter se implodido quando ela for grávida Outro detalhe interessante sobre a Hinata É que ela é, na verdade, a maior comedora de Konoha E a gente não tá falando aí de casados, no caso A gente tá falando de comida de verdade Ela tem o troféu, o título de campeã De vencedor aí Nas competições de comida de Konoha Então nem o Shoji, nem a Chocho Nem ninguém Conseguem vencê-la Ela tem inclusive uma das aberturas Ou encerramentos de Naruto, se eu não me engano Onde ela aparece Mandando ver e tal E ao todo ela ganhou o campeonato do Ishiraku Ali onde ela comeu 46 tigelas de ramen Nem o Naruto conseguiu chegar perto disso E pra completar as nossas curiosidades de hoje sobre a Hinata Ela não só é a personagem feminina favorita dos fãs de Naruto Como também ela é a personagem favorita de Masashi Kishimoto Ele já revelou várias vezes Que ela é a personagem favorita dele, no caso A personagem feminina E que ele criou ela meio que inspirado na esposa dele A história do Naruto com a Hinata, na verdade Foi uma coisa que ele fez baseada na história No relacionamento dele com a patroa Inclusive é interessante que a própria esposa dele achava que o Naruto ia ficar com a Sakura No final da história Ainda que ele diz Que essa nunca foi a intenção dele E que na verdade ele sempre quis que o Naruto ficasse com a Hinata Desde o começo e tal O crushzinho adolescente do Naruto pela Sakura Foi muito mais pra despistar as coisas Bom galera, eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Curtam, se inscrevam, favoritem Deixem os seus comentários Se vocês gostam do que nós fazemos aqui A CSE ou Apoia.CivarCriticalHits Ou arrobaCriticalHits no PicPay Temos nossas lives também todo dia com o Guru A partir das 20, 21 horas e meia ali E nós também temos o CriticalCast e o Talkinajutsu Que são os nossos podcasts, um deles sobre o Naruto E o outro sobre videogames Quando nós não temos mais nada de melhor pra conversar Vocês devem imaginar qual é qual, né? O Talkinajutsu, obviamente, é o podcast sobre videogame E, enfim, é isso aí Tchau, gente Eu fico com o olho azul E refletindo a tela do monitor Enquanto eu estou usando óculos Por isso que eu não uso óculos Enfim, tchau